Estou novamente aqui no consultório na saga Arruma Sacola, mas a pessoa não consegue tempo hábil. Ou eu atendo, ou eu gravo, ou eu faço story, ou eu gravo vídeo para o TikTok, enfim, a vida da pessoa está uma loucura, mas eu hei de conseguir um tempo de deixar a minha sala em ordem novamente. Se tu não me conhece, eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e hoje eu vim falar de uma linha para cuidados dos cabelos para vocês, que vem da Darro. Então, se tu quer saber tudo a respeito dessa linha, vem comigo porque eu vou te contar. Então, a gente vai começar falando a respeito deste shampoo, que já é muito conhecido de vocês. Teve uma época em que ele acabou mudando de nome, mas a formulação se mantém. Ele se chama Doctar Plus em Shampoo. Ele é um shampoo de destino para dermatite seborreica, ou seja, para aquelas pessoas que têm caspa no couro cabeludo. Ele tem mentila na sua formulação, o que deixa uma sensação de refrescância no couro cabeludo logo após o uso. Vocês podem fazer o uso desse shampoo para dermatite seborreica diariamente, se assim tu já tiver o hábito de lavar o teu cabelo todos os dias. Se não, se tu quiser intercalar, usar dia sim, dia não. Lembrando que o cabelo da gente, ele precisa de uma lavagem de pelo menos um dia sim, um dia não. Não tem problema a gente lavar o cabelo demais, o problema está em lavar o cabelo de menos. Então, esse shampoo pode ser utilizado na tua rotina de cuidados com os cabelos diariamente. Ele vai trazer o ácido salicílico, vai trazer o ictiol, tem uma tripla ação antifúngica, uma vez que a dermatite seborreica é causada por um fungo, é um fungo que faz parte da gente, por isso que a gente não cura da dermatite seborreica, a gente consegue melhora, mas não consegue curar, porque ele vai trazer sepsid G, ictiol e óleo de melaleuca. Vai trazer o pelicer, que é para fazer a proteção da tua fibra capilar, para não deixar o teu cabelo duro, e além do alívio do prurido, por causa da mentila que eu já falei para vocês. A segunda opção que eu trago para vocês, também chama Docter, mas aí é este aqui, que se chama Docter Salic. Ele também vem em formato shampoo, o outro vocês encontram em duas apresentações, esse aqui vocês encontram em uma apresentação só, e a diferença de ambos é que esse aqui vai servir para aquela descamação intensa do teu couro cabeludo. Ele vai trazer uma eficácia contra a descamação e prurido, a coceira do couro cabeludo, traz uma ação também anti-oleosidade para diminuir a oleosidade do couro cabeludo, e melhora da ardência, tem paciente que tem uma sensação de ardor no couro cabeludo quando ele descama. Ele traz na composição o PCA de zinco e o lipacid, então para fazer esse controle dessa hiperseborréia, também traz o ácido salicílico para fazer o controle da descamação, tem uma ação antifúngica pela piroctolamina, que é componente da formulação, e aqui também traz o lactato de mentila. Mesma orientação de uso, vocês podem utilizar todos os dias no tratamento de limpeza do cabelo de vocês, ou em dias alternados, se for desta forma que tu lava o teu cabelo. São xampus, então ambos necessitam de enxágue. Ah, doutora, posso utilizar algum produto na ponta do cabelo, principalmente mulheres, que fica ressecada? Sim, não tem problema, tu podes utilizar por cima de qualquer xampu um condicionador, desde que tu não faça uso do condicionador aqui encostado na raiz do cabelo, no couro cabeludo. A terceira opção que eu trago para vocês é o Doctarsense. Ele também vem na apresentação de xampu, ele também vai servir para uma descamação intensa, mas aqui o foco são aqueles cabelos que possuem química ou que possuem uma certa sensibilidade, um certo couro cabeludo com dor. Tem gente que tem sensibilidade exacerbada no couro cabeludo, por química ou não. Então aí vocês vão dar preferência por esta opção que se chama Doctarsense. Ele vai trazer um complexo para acalmar, é um complexo que se chama Sense, ele vai acalmar e hidratar, porque ele traz alfabizabolol e aloe vera. Também aqui vai trazer aquela ação tripla antifúngica, igual o Doctar Plus, aqui vai trazer a piroctonolamina, o ictiol e também vai trazer o óleo de melaleuca. E tem a ação antidiscamação também pelo ácido salicílico e pelo ictiol. Como vocês devem utilizar? Mesma forma de uso, pode ser usado diariamente na tua rotina de lavagem dos cabelos ou em dias alternados, lembrando que por ser shampoo também necessita de enxame. Eu estou deixando aqui embaixo para vocês os links caso vocês queiram adquirir esses produtos, lembrando que todos eles, apesar de conterem ação antifúngica, eles são de venda livre na farmácia, vocês conseguem adquirir o produto sem a prescrição, lembrando que os nossos vídeos não têm caráter de fazer a substituição da consulta, mas por serem todos de venda livre, vocês podem adquirir no link aqui embaixo. Deixo aqui embaixo para vocês também as minhas especificações médicas, número de CRM, número de registro de qualificação de especialista na área de dermatologia. Se vocês quiserem também fazer consultas presenciais, consultas online, eu deixo o contato aqui para vocês. E também me sigam lá no Instagram, eu estou precisando de seguidor por lá, por lá eu faço sorteio, que aqui pelo YouTube a gente não consegue, então é um canal um pouquinho, um local um pouquinho diferente de vídeos. E aqui nesse QR Code que eu deixo para vocês, estão os nossos e-books para aquisição dos livros de dermatologia, também tem o livro de caspa lá, caso vocês desejam fazer a aquisição deste livro. O último doctor que eu vou falar para vocês, ele não vem com função caspa, ele vem com função queda. Foi o último lançamento de doctor do mercado e ele se chama doctor force. E o doctor force vocês não vão encontrar apenas na versão shampoo, vocês também vão encontrar na versão comprimidos, que daí é o doctor caps, mas aqui eu vou focar no shampoo anti-queda doctor force. Vocês, assim como o doctor plus, esse também vocês vão encontrar em duas apresentações de tamanho. Ele vai ser um adjuvante, ou seja, ele vai melhorar a tua qualidade do fio naqueles pacientes que possuem algum tipo de queda de cabelo. Ele vai possuir um complexo fortalecedor com cafeína, biotina e aí um triplo antioxidante, com niacinamida, pantenol e piridoxina para tratamento dos cabelos de vocês. Como utilizar? Mesma forma de uso. Vocês podem lavar os cabelos todos os dias com ele, ou se quiser fazer o uso um dia sim, um dia não, isso também é possível. Se quiser associar no tratamento do efluvio com o doctor force in caps, também é possível. A posologia do comprimido é de um ao dia, mas aí nesses casos de medicação de uso oral, eu sempre dou preferência a consultar o teu médico primeiramente, antes de se automedicar, apesar de ser um complexo vitamínico. Eu acho interessante sempre a consulta prévia. Hoje eu vou ler para vocês o versículo que está em 2 Coríntios 4,16, que diz assim, Por isso não desanimamos, até porque está vindo o final de semana, né? Já está chegando, para a gente dar uma descansada. Vou continuar o versículo. Embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E isso é verdade, às vezes a gente está esgotado, literalmente por fora, acabado, cansado, sofrido, mas a renovação de Deus, a renovação divina, ela é diária. Cada dia que tu acorda, tu deves levantar a tua mão para o céu e agradecer. Obrigada a Deus por mais esse dia. E ao deitar-se também, uma vez que, olha quantos livramentos tu passou aí ao longo do teu dia, que tu pôde acordar e ir dormir, não é mesmo? Um beijo grande para todos vocês. Nos vemos nos nossos vídeos da próxima semana, segunda-feira. É isso aí. Tchau, tchau.